O que é o Wesley? É, basicamente eu vou dar uma evangelizada de promises, aí falar que vocês precisam usar isso e convencer todo mundo que vocês conhecem a usar isso também. É, basicamente ele resolve ou tenta ajudar a questão do callback, o inferno do callback. Então aí você vê nesse exemplinho aqui, por exemplo, que a gente tem três tratamentos de erros diferentes, é, completamente diferentes. Um é usar uma falha do nome, outro faz um OR, cada um deles, todos eles mandam para o display error. É, e basicamente o callback vira uma zona. Opa, para baixo. O código fica elegível, a identação está certa, mas ela só piora o problema. É, você precisa ler o código inteiro para achar o que você está procurando e tratamento de erro diferente, como eu mostrei, fica em lugares diferentes. É, e aí eu usei esse screen beans velho aí, engraçadinho. Mas há esperança, tem luz no fim do túnel, que é o dance do promises, que é nativo no ECMAScript 6, ele já tem acho que no Firefox, não sei se no último ou no próximo, aberto, e no Chrome se você ativar uma flag. Só que tem, como se diz, polyfill para ele, no Node você pode fazer um require do próprio promise, que os caras montaram. Ele basicamente cria uma linearidade no seu código, então você pode ver coisas como, que você faz uma coisa, depois você faz outra, depois você faz outra. E aí, por exemplo, aqui, você faz o parse do JSON, vai para o Facebook, posta no Facebook, e aí se qualquer uma dessas coisas falhar, você vai para o catch. Você pode explicar palavra por palavra o que é o demo, o que é o... Sim, essa função aqui é a sua função, então você cria uma função que retorna um promise. O promise, ele nada mais é do que um tenable, um thanable, que eles chamam, que ele tem essa função then, que é depois. Então você faz a primeira função e depois você faz essa função aqui. Essa função também retorna. Você tem uma função tua que tem um then. Na verdade, você cria uma instância, eu vou mostrar depois no fim, um exemplo. que você cria uma nova promise e a promise já tem esses componentes internos. No fimzinho eu vou mostrar com calma, vocês vão dar para mim melhor. E aí aqui você tem um display error só. E promise é uma beleza, o código é simples, é coerente, é muito fácil entender o que está acontecendo, e lidar com erros é muito mais simples. E não é só isso, tem muito mais benefícios do promise. Por exemplo, eu tenho um loader e vou fazer um monte de coisa. E eu quero tirar esse loader no final. Você faz todas as suas coisas que você precisa fazer, isso, aquilo, mais uma coisa, vê se tem erro, depois do erro você roda o seu tiro ou loader. Então não importa se der algum erro qualquer, depois do catch ele vai rodar o then. Fluxo complexo você consegue entender com facilidade, tipo, faz a primeira coisa, aí faz uma coisa e depois em seguida a outra. Se der problema faz isso, depois... Então não é um... Isso daqui teria, sei lá, seis, sete níveis de identação no JavaScript tradicional. E isso daqui é muito bom também. Você pode saber quando tudo terminou de uma vez. Então você faz um array, roda várias promises em paralelo, e chama o promise pontual. Assim que todas elas terminarem, ele vai chamar esse then, que você fala, ah, beleza, terminei de fazer o que eu precisava. Coisa interessante também é que o promise, mesmo quando ele já terminou e você chamar o then, ele vai rodar. Então, se você faz um promise, criou, e aí passa um tempo e tal, e aí você usa esse my promise, e fala my promise.then, isso vai rodar. Então você não precisa mais, ah, faz um evento, beleza. Já aconteceu? Não, ah, então põe um evento para ver quando acontecer. Se já aconteceu, aí você faz. Então você faz o código duas vezes. Então nesse caso você faz uma vez só. Eu tenho dificuldade de dizer isso, porque eu não sei o que é promise. Isso quer dizer que você dispara uma coisa que vai rodar por evento, tipo em background, e quando terminar vai cair naquele then? Mais ou menos. Uma promise nada mais é do que uma função que você cria, que retorna uma promise. Você cria uma função que retorna um promise. E aí você vai ter que fazer alguma coisa quando ela rodar. Como o JavaScript é assíncrono, você precisaria chamar um callback. Nesse caso você, o callback é o then, que ele chama pela promise. Que dessa maneira. Então você fala quando o then, quer dizer, quando eu terminar o my promise, ele roda o código da função. Quer dizer, na verdade você escreveu explicitamente o callback que seria chamado implicitamente? Não, ele seria chamado explicitamente de qualquer forma. Eu simplesmente, é uma... É uma forma diferente de organizar as funções, as chamadas. De uma forma mais linear, em vez de de uma forma recursiva. Não recursiva, mas interna. Só que tem algumas coisas ruins, né? Então você precisa adaptar as suas coisas para usar promises. Óbvio. E aí algumas coisas não são adaptadas. Uma promise não é um evento, então ela só roda uma vez. Da forma como eu falei que ele vai funcionar. A primeira vez que você rodar, ela já rodou. E não dá para você quebrar um fluxo. Sempre vai rodar ele inteiro. Você não consegue fazer um break no meio do caminho. Ela vai rodar. O que isso pode ser bom, às vezes, porque numa interface que você tem o seu fluxo definido, você quer que alguma coisa aconteça. Se der algum problema muito grande, você vai fazer um failover lá no final, que vai deixar a interface mesmo que com erro, sabe? Tipo, ok para o usuário usar. E aí agora eu vou mostrar um demo. Que é mais ou menos um código. Vou mostrar, na verdade, dois demos. Deixa eu tentar aqui rapidinho. Saiu aqui do... Ixi, tá pequeno. Tá, então vamos dizer assim. Essa função HTTP, ela funciona como um promise. Então o que é um promise? Eu vou ter um self.get, é uma função. Eu vou retornar uma promise nova. E aí eu faço a minha função dentro do new promise. O new promise, ele assume o resolve reject. E eu chamo essa função quando dá certo ou quando dá errado. E aí o promise, esse padrão, esse pattern, ele vai lidar para você com as coisas que você precisa. Então isso daqui retorna um ponto then, ponto all, ponto tudo. E aí no caso, por exemplo, o getJson, ele simplesmente faz o cast, o cast ele transforma uma função normal numa promise do parse do JSON. Então eu vou rodar esse get.rl, vou fazer o parse do JSON e vou retornar essa função. Então, por que isso é legal? Por exemplo, aqui eu estou fazendo o uso desse getJson, aqui e aqui. Eu estou pegando um JSON do searchtypes.json. Então o que eu vou ver aqui no arquivinho? Aquilo que as pessoas adoram fazer. O cara do back-end trocou todos os extras para options. O que vai acontecer quando eu chamar options.availablerooms? Vai dar um puta de um typecast error, porque trocou o extra para options. Então eu estou esperando o que aqui embaixo? Estou esperando um extra.availablerooms. E aí no meu código, que estava funcionando, de repente vai parar de funcionar. Só que ele vai falhar de uma forma simples, sem abortar o resto do JavaScript, como aconteceria. E você não precisa fazer um try-catch, que também é uma identação adicional. Aí você está usando a resposta do ES6 mesmo. Isso. Nesse caso aqui eu estou fazendo o uso do... Não lembro se eu estou... Não, não. Nesse caso é o nativo do Chrome mesmo. Eu ativei uma flag. E a mesma coisa do select. Se eu pegar esse arquivo, que é um outro tipo de erro, por exemplo. Eu venho aqui e renomeio o arquivo do searchtiles para ele dar um 404. Daí eu simular um erro de 500 de navegador, por exemplo, ele também falha da forma como eu esperava. Mostrando uma mensagem de erro. E aí esse catch, você pode fazer assim. Ah, beleza. Eu vou tentar acessar uma coisa numa SQL. Se não conseguir, eu tenho o catch dessa informação no meu navegador. Aí no catch eu faço. Em vez de pegar numa SQL, eu pego os dados do meu cache e continuo usando. Um outro exemplinho que eu trouxe de casa que é assim. Como bom desenvolvedor, eu tento resolver os meus problemas com JavaScript. Eu fazia muito com PHP essas coisas. Então eu baixo torrents em casa, que vêm compactados com RAR. Eles vêm com... Em MKV eu preciso descompactar, renomear o arquivo, mudar para... Rodar a conversão. Então o que eu fiz? Eu montei uma listinha assim de funções. Então esse daqui localiza todos os arquivos RAR e retorna um promise. Resolve reject. Tem outro que é o filter que remove coisas. Então eu posso remover sample, por exemplo. Esse é o rod1RAR. Esse daqui converte, manda para o handbrake. E esse daqui renomeia e esse daqui move para destino final. Eu simplesmente preciso fazer isso daqui. Eu rodo a minha função e vou fazendo. Depois, retire o sample. Faz o RAR. Se der merda, faz um log de erro e continua. Localiza em MKV. Mas eu não quero saber se tem sample. Depois converte. Então isso daqui, em vez de eu fazer um fluxo absurdo, porque cada uma dessas funções ela vai rodar e retornar em um ponto que eu não sei. Principalmente porque eu estou em Node. E aí ele faz um fluxo muito simples para mim e é fácil de entender. E é isso. Como você tem lidado com o estado? Porque isso é uma coisa que eu sinto que é um pouco de desafio. Se numa das promises você precisa de estado. Porque assim, nem toda vez você consegue encadear bonitinho naquele item que você mostrou. Às vezes você tem algum estado que alguma promise está alterando que você vai ter que lidar com ele lá embaixo. Três funções, três dance depois. Entendeu? Aí você vai ter que pegar e botar uma promise dentro da outra. E aí você volta a ter o Pyramid of Doom lá. Então eu queria saber se tem alguma estratégia que você está usando para resolver isso. Então geralmente eu preciso lidar com o status ou nesse caso aqui do meu exemplo eu precisava saber, por exemplo, quais eram os arquivos. Então ele tem uma saída que ele passa para a próxima função. Geralmente eu usaria alguma coisa nessa própria variável que vai sendo passada no encadeamento ou uma variável externa. Uma coisa ruim do promise é que quando você trabalha com função dentro de função você tem o escopo bem definido. Então você tem acesso às variáveis acima. Agora quando você está no promise são funções absolutamente diferentes. Isso pode ser bom e ruim porque se você for pensar ele vai acabar gastando menos memória porque a função rodou e ela acabou. Então você não precisa manter todo o escopo rodando. Mas nesse caso se torna um pequeno problema. Mas eu acho que você consegue controlar por fora isso. no trabalho eu precisei rodar uma promise que tinha umas coisas dessas eu rodei, eu fiz uma função uma variável externa. Você pode rodar várias promises dentro de uma promise maior e ter o estado dentro daquela... Você pode. Só que se isso acontece muito você vai de novo empurrando o código para frente e você volta de novo até a pirâmide. aí você pode manter o estado fora como você falou. Eu prefiro fazer dessa forma. O que acontece também é que você está precisando se você for fazer um for ou seja, vão ter várias coisas serem equitadas ao mesmo tempo porque você não precisa que elas sejam sequenciais mas lá na vez você precisa fazer um going. É, para você ter o all lá que ele te ajuda. Aqui tem umas outras funçõezinhas também que eu não lembro agora que é tipo tem o n a primeira que rodar já chama o then. mas é bem... O que eu vejo assim o promise é que a abordagem passa de uma abordagem hiperativa a uma abordagem funcional. O que eu vejo assim é que com as promises a abordagem deixa de ser hiperativa então é tipo com o estado mutável essas coisas assim tipo fores e etc e passa para ser uma abordagem mais funcional. Você consegue fazer tipo um map, um reduce e tal com essas coisas assim tipo com as promises. Eu não sei se a implementação do... O monático. Oi? O monático. Os promises são monático. O ideal é você não manipular o estado. É, e tipo o ideal é que as monas não alterem o estado. Ou seja, se você está alterando uma coisa você cria um outro objeto e mantém as coisas imutáveis assim. É o que eu que eu recomendo nesses casos assim. O meu negócio é que eu não sei se tem tipo o bigode acho que o escala ou o java que tem você consegue fazer é, porque tem o den com o social mapping eu acho que o deduz essas coisas assim eu acho que não tem fazer todos aqueles operadores com os seus operadores listas em cima de... Tem um Bluebird que faz isso. Qual? Bluebird. Bluebird. Você consegue até pegar uma função por exemplo pegar o fs e o create file e transformar isso um outro mais. Ah, o próprio a promise que eu estou usando no node ele tem o esqueci o nome do negócio que é un-nodify que você chama isso e aí você passa qualquer método do node que ele transforma num promise pra você usar. Não conheço. Hã? Falou no kill. Não, eu estou usando o promise. É um deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Fazer uma função dessa é muito simples também. É que a dos outros serve um padrão tão definido assim. Eu uso esse pacote aqui. Pacote promise. Você chegou a ver o suporte do Generator? Conhece isso que eles estão fazendo nas bibliotecas? Não, cheguei a ver. basicamente você vai poder fazer um yield numa promise é lindo. Verdade. Mas quem? O SCS vai ter. Queria fazer uma pergunta por último? Na verdade, duas perguntas. Uma é o seguinte. Só roda no node 11? Só roda no node 11? Não, então. Você tem um recorde que você pode fazer que roda em qualquer node de você ser usado com o doido pra cima que ele implementa todo o promise. Que é esse daqui. agora uma pergunta. Eu não estou querendo ser chato ou desagradável, mas é a pergunta que eu tenho. Eu entendi muitos dos motivos por que usar promises. Agora faltou uma pergunta básica. O que é promise? Não entrou na minha cabeça. Não sei se eu não soube explicar, mas é... Promise é mais ou menos um pattern novo que eles colocaram no JavaScript a partir do Eclaminscript 6. É uma proposta que está sendo aceita por vários navegadores e consequentemente pelo node no V8 que basicamente tenta resolver um problema. Então ele basicamente é um jeito de você fazer alguma coisa. então ele tenta... Agora o que não ficou claro é qual é essa solução. O que é essa coisa que está resolvendo aí se está falando de problema? O problema do callback que eu falei para mim no meu background de outras áreas para mim o callback foi uma coisa óbvia de entender. Não é para todo mundo e realmente existe o callback real. mas o que eu não entendi é assim o Promise na prática em termos de código o que ele é? Ele é um componente do JavaScript. Ele está disponível... Ele é como se fosse um objeto array. Você cria... Não, mas as instruções como é que você faz um exemplo mínimo com o Promise para a Injustice? Está ali o exemplo. Está vendo? O Promise é um objeto que retorna o Dem. Então fosse aqui no Facebook. Ah! Existe um padrão chamado Promise em barra A e agora tem o Promise barra A mais também que é uma extensão do padrão que declara que uma coisa é uma Promise se ela tiver um método dela. E esse método dela recebe dois ou três argumentos que é se resolver a Promise se falhar a Promise e o progresso. É só isso. É uma interface para você tentar dar uma sinalizada. Sim, isso eu já tinha entendido. Eu não tinha entendido não tinha ouvido. Não tinha ouvido. Alguém vai ter uma pergunta? Obrigado.